E os benefícios dos eletrônicos? E os jogos educativos? E o quanto a criança aprende com o uso de tablets e aplicativos? Eu coloquei lá no Instagram para vocês um post para vocês colocarem as dúvidas que vocês querem respondidas aqui. E a sugestão é que vocês vão lá nesse post e curtam as perguntas que já estão feitas porque assim o maior número de curtidas indica que muita gente quer saber aquela resposta. E essa questão da Diana teve muitas, muitas curtidas. Então, a pergunta é, se a criança é viciada em celular e com ele, confesso que acho que ele aprende mais que até mesmo na escola, devo tentar tirar ou se a criança só ver coisas educativas, eu posso relaxar? Olha que dúvida cruel, meu filho aprende mais nos eletrônicos do que até na escola, mas eu sei que ele está viciado. Então, o quanto a gente consegue balancear? Olha só, Diana, e todo mundo que está nessa mesma situação, porque isso é claro, é uma dúvida de todos os pais. Os eletrônicos, eles trazem os jogos educativos, eles conseguem ensinar muitas coisas para as crianças, é verdade. Mas ele cobra um preço, um preço alto que a gente tem que saber que a gente vai pagar se o nosso filho ficar no eletrônico. O eletrônico, ele cria alguns prejuízos e o preço é, prejuízo em dificuldade de tolerar frustrações. O tablet, ele traz reatividade imediata, alta excitabilidade para as crianças. Quando eles estão em vídeos, por exemplo, eles logo trocam de vídeos, eles não esperam nem terminar. Na parte que o vídeo começa a ficar um pouco mais entediante, ou um pouco mais parado, a criança imediatamente baixa o nível ali de excitabilidade, já que é outro, e que é outro, e que é outro. E isso faz com que a gente tenha dificuldade de tolerar frustrações. E a criança tem menos exposições às situações que fazem ela ter que esperar, a ter que se frustrar. Até que lembra na nossa época ver só desenhos repetitivos que passavam em alguns horários do dia. Então a gente tinha que esperar o desenho chegar. Quando ele chegava ainda era um episódio repetido. E a gente foi criando tolerância à frustração que hoje as crianças não têm. As crianças estão com muita dificuldade. Esse é um preço a se pagar. Um outro preço a se pagar é a falta de interação social que os tablets e os eletrônicos geram. Por quê? Quando a criança está ali no seu tablet, ela está no seu próprio mundinho. Ela não compartilha com ninguém a vida. Não tem acesso aos estímulos que são da sociedade, que são da interação, do ambiente. Que são da vida em rede social. Então isso é um prejuízo grave principalmente para crianças que têm transtorno do espectro autista. Que é a maior vulnerabilidade dela. Então por mais que ela aprenda línguas, que ela aprenda coisas que se ensinam na escola. Ela tem um prejuízo que é social. Que é isso que vai fazer no futuro ela ter mais interesse em conviver em sociedade. Não adianta nada a gente ter uma pessoa que sabe 12 línguas, mas que não sai do quarto. Mas que não consegue saber e entender as sutilezas das relações sociais porque ela se expôs muito pouco. Porque ela não conseguiu aproveitar as interações com os amiguinhos que já eram baixas por causa do espectro autista. E o tablet ainda tirou oportunidades de ensino. Por falar em ensino, quando a criança aprende no tablet, ela vai ter cada vez menos interesses pela escola. Então imagine chegar na escola e já saber muito daquela matéria que a professora está tentando passar. Só que o objetivo da escola não é só passar matemática, línguas, textos. O objetivo da escola também é ensinar a viver com as diferenças, ensinar a esperar, ensinar e dar acesso a estímulos sensoriais, sociais e comportamentais. E se a criança tem menos interesse, ela vai ter menos atenção. E ela só tem atenção se tem alto nível de excitabilidade. Quando é uma coisa que é mais demorada, que é mais difícil, que é menos legal, ou seja, é um pouco mais chato pra ela, ela não consegue ficar parada, ela não consegue ficar atenta e ela vai ter prejuízos também na área da educação. E tem um prejuízo que é muito, muito, muito severo pro cérebro das crianças, que é quando a criança fica muito no tablet, ela tem essas overdoses, ela tem muita informação sensorial pra decodificar, muita luz. E isso pro cérebro causa irritabilidade nas crianças, dificuldade com sono. Então traz também alterações que são fisiológicas, que são biológicas, além das alterações comportamentais que eu citei aqui. Falando em uma linguagem um pouco mais técnica pra vocês, essa sobrecarga, essa excitabilidade toda que gera no cérebro da criança tem uma causa, porque gera mais liberação de dopamina. Dopamina é um neurotransmissor responsável por essa alta carga de emoção, de animação das crianças. Isso pode desregular a criança sensorialmente e também pra gente achar o mesmo estímulo fora do tablet que libere tanta química assim, vai ser muito difícil e também a gente não vai conseguir. E aí todo o resto fica chato, fica entediante. Escola então, só de imaginar, vai ser muito difícil as crianças se acostumarem de novo. Esse é um problema moderno e que tem uma difícil solução, não tem uma regra mágica, né? Não tem uma solução mágica pra gente fazer. Nós precisamos nos unir aqui em criatividade pra pensar em estratégias pra nós mesmos, adultos que estamos com as crianças, também sairmos dos nossos eletrônicos e voltarmos a antigas estratégias de interação, de entretenimento, de conversa em família, de reuniões, de momentos juntos sem um ou outro logo sacar o celular pra ver uma coisa. Então a gente tá conversando, ah, deixa eu ver aqui como vai estar a temperatura amanhã. Ah, deixa eu ver aqui, estamos falando de viagem, de sonhos que nós vamos fazer juntos. Deixa eu ver aqui onde fica tal lugar. O celular, o celular, ele tem prendido a gente, tenta trazer a gente o tempo todo pra dentro dele. E nós precisamos ter muito autocontrole pra conseguir se libertar disso, nós enquanto adultos, pais. A gente, sabendo esses preços que a gente paga, a gente pode fazer algumas escolhas. E é isso que a gente tem que pesar pro que é melhor pro seu filho, pro meu caso, pra sua criança especificamente. Minha dica, como neurocientista, especialista em infância, que você dê o mínimo possível. Então, dá aquele joinha se você gostou e deixa no comentário o que você faz de estratégias que te ajudam, que ajudam aí na sua casa. Beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.